o bagulho do insta mano você tem noção do que isso velho e aí just e aí qual que vai ser hoje aqui mano vamos tentar render umas manobras aí o dia tá da hora realmente isso né mano tá louco o pauzinho style mano tá muito bom o tempo aqui hoje hoje é dia de gravar conteúdo que eu amo aqui hoje no mirante da Lapa eu juro para vocês que eu tô tentando de verdade manter a rotina de produzir os conteúdos e esse vídeo aqui é uma volta né esse período de produções aí e vamos que vamos tentar tentar registrar algumas manobras paradinha e hoje a vivência tá não né a gente vai conseguir mano você é louco que a gente tá no pé e vocês vão ver e aí Let me try Yeah, what's up with it? Do it cause I love it and I stuck with it We in with the sub and in the cup with it Please none of talks, I heard enough of it Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this, don't talk about it Really on the move, on the map, never slip Keep your hands to your lips, don't talk about it Real eyes, real eyes, real eyes All the time stand on it If we set it, we don't walk around it Loose lips, ain't ships, red cup, blue strips New phone, who this? No, we don't allow it Really on go, I don't know Tem esse caninho aqui no chão Baixinho, tranquilo pra treinar as tricks Quartezinho aqui também Os meninos fizeram Tem um micro ramp ali na frente Aqui esse jumpzinho aqui, ó Rampinha pra jogar lá pra baixo Caninho ali na frente, vamos até lá Caninho solo aqui, ó Também dá pra dar umas E palquinho, rampinha Enfim, tudo feito pelos moleques daqui Da Lapa, certo? Muito bom o trabalho desse cara, isso é louco Ó, se liga rapaziada Esse obstáculo aqui Eles colocaram aqui, né Essa rampinha aqui de entrada E uma rampinha de saída Só que aqui em cima, ó, tá vendo? O Luiz Francisco, ele dropou daqui Eu vou mostrar pra vocês aí Um corte da imagem da trick Mano, ficou brabo É o ratão branco, calabuja Isso, vai Vai vila, vai vila Perno lui! Agora vamos aqui pra parte de cima, ó, essa outra parte aqui de cima também tem uns obstáculos. Edson, você joga uma skate aí? Valeu, obrigado. Aí aqui também, ó, dá pra treinar umas, aqui dá pra tentar dar uns a ride aí também, se precisar, tudo grafitado, bem style. Olha esse aqui, caninho, curvo, bom também pra mandar umas. Olha a Deltinha aqui, ó, no style também, ó, Deltinha bacana pra andar. Palquinho curvo aqui também, bem bacana. Então tem bastante opção aí de lugares manobráveis. É isso agora, vamos lá, vamos produzir os conteúdos que a gente veio fazer e já era. D, D, uh. E aí O que é isso? Ah, é vídeo? É vídeo, porra! Ah tá, você quer a foto? Se é haki que é meu, em pleno 2021 mano Isso aí Fico puto de errar aqui de flip mano Mano, dá raiva Vai chorar, vai chorar É isso mano, minha mãe mexeu nesse bagulho Eu tinha dois anos de idade É isso aí É isso aí Né mano, nossos parceiros underground mesmo Falou, querido A gente fala sempre o sábado de manhã, tá ligado? Tipo... A gente anda, sei lá Das oito e meia até o meio dia, tá ligado? Entendi Tem que pra evitar a aglomeração e tal Claro, claro Fica pescosa Fica da hora Manda a comanda ali ó Bagulho amarelo fica da hora Pega o uau ó Sobe, desce Voltando e manda o fake big ali ó Mãe, mãe Tiro Tiro do Tiro 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 Caralho, porra, cara da bunda, caralho, caralho, enfim, porra, pra vocês verem como é da hora, né, ó, faz anos que eu não trombo, cara, ó, faz anos, anos que eu não trombo, o moleque é monstro, mano, responsa, a gente voa pra caralho, e é isso, vamos aproveitar que a gente tá aqui já na missão, gravar uma linhazinha dele aqui, vamos, vamos. E aí, agora sim, aí tá vendo, eu ramelei no outro, mas nesse aqui foi, da hora, e é isso, rapaziada, finalizando aí mais um vídeo, hoje a gente colou aqui no mirante, deu pra render umas imagens legais, coloquei umas imagens aí antigas, das outras vezes que a gente colou aqui, pra dar aquela complementada no vídeo, e nos vemos no próximo vídeo aí, fechou? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, mandar pra todo mundo aí da sua lista de amigos, e é nóis. É nóis, rapaziada, solzão de 40 graus, se você não se inscrever nesse canal aí, mano, conheça uns caras, vou mandar atrás de você. É nóis, rapaziada, solzão de 40 graus, se você não se inscrever no canal, 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 Legenda por Sônia Ruberti